O que ver eu ficar de joelho eu não posso lhe dar É perdão, pois da vida só Deus pode lhe perdoar Todo mal que você me fez eu não vou esquecer Não adianta chorar, eu não posso voltar a gostar de você Vai, segue o caminho que o destino escolheu Espeça tudo que entre nós aconteceu Eu fiz de tudo e você não foi me merecer Eu sei, o mundo é grande e você pode encontrar Um outro alguém com quem você possa brincar E esquecer tudo que existiu entre eu e você Vai, segue o caminho que o destino escolheu Espeça tudo que entre nós aconteceu Eu fiz de tudo e você não soube merecer Eu sei, o mundo é grande e você pode encontrar Um outro alguém com quem você possa brincar E esquecer tudo que existiu entre eu e você Eu sei, o que é que você possa brincar E eu sei, o mundo é grande e você pode encontrar